O que é a Marina Silva? A educação é a base para um país realmente melhor. É um modo diferente, inovador de trabalhar para o país e para todos nós. O meu voto é da Marina Silva. Eu acredito no que Marina Silva diz. O Brasil precisa da tua alegria, da tua força. Ela tem propostas para um Brasil com oportunidades iguais para todos. Tenho certeza que ela vai ajudar muito. Ela é verdadeira. É como nossa pátria, amada mãe gentil. Eu voto na Marina porque eu acredito no novo. Marina é isso, é a novidade mesmo. Marina, eu sou mais um. Vamos juntos para o segundo turno? Vamos votar na Marina, vamos levar ela para o segundo turno. O seu desejo é de ter um Brasil melhor. Não vamos desistir do Brasil. É aqui onde nós vamos criar nossos filhos. É aqui onde nós temos que criar uma sociedade mais justa. Para isso, é preciso ter a coragem de mudar. O povo quer Marina, 40 é Marina. Marina é 40, Brasil. Não vamos desistir do Brasil. Marina! É hora de mudar Brasil. O povo quer Marina. 40 é Marina. Marina é 40, Brasil. Não vamos desistir do Brasil. Marina! É hora de mudar Brasil. O povo quer Marina. 40 é Marina. Marina é 40, Brasil. Não vamos desistir do Brasil. É hora de mudar Brasil. O povo quer Marina. 40 é Marina. Marina é 40, Brasil. Caro eleitor, quero pedir o seu voto de confiança para representar você na Assembleia. Defendendo o seu direito constitucional em nosso estado. Não esqueça, no dia 5 de outubro, vote para deputado estadual 54880. E para presidente, é Marina, 40. Um forte abraço do amigo Marcos Rezende. Corta para mim.